Sim! Amigos, o Licka vai entrar, posso vos garantir. Aí vocês querem trolar, então a gente vai trolar. Temos o Licka e o Luizão. Vamos jogar. Alho? Você quer jogar? Muito bem? Ou você... E o Suprestroni? O Suprestroni? O Suprestroni? Acho que ele leva... Acho que é lá para a Polónia, amigos. Estes velhotes. Polónia, República Checa. Eu fiz disto, não é? Ah, mas senta de química. Tu é muito burro escolher o Jefferson. Tu é muito burro escolher o Jefferson. Agora vais perder para não teres a mania. Primeira vez que eu penho um gajo que não sabe fazer uma equipa no draft. A ligação cai. Mano, estás a dar uma festa. Por que é que não desligas o micro? Mano, carrega-se agora. Balhote, queres que eu metai respeito em casa ou quê? Suprestroni? Está bem. Isso vai despachar este jogo que é para ele ir embora. Mas não está a jogar. Isto é farm de coins que eles estão a fazer, amigos? Oh! Le Parisiense! Jesus! Baguettes! Baguettes! É esta hora, Baguettes. Já vi tudo. 60 de química. Agora quer ver, EA? Eu tenho 100 de química. Quer ver? Se os jogadores não tiverem a acertar passos e remates... Vou pedir refund no jogo. O jogo está estragado. E vai para o corner. Cavani! Ele está colocando-o, brilhante! Eu digo. Eu digo. Eu digo. São dois homens que saltam com o Cavani e nenhum consegue nem sequer estruvar. Como é que ele acerta a passe com 60 de química? Ah, mano. Não me fodam. O jogo é bugadasse, mano. Vai mais um canto. Quer para ele marcar mais um golo. Pieda de puta. Tem um gajo com dois metros a marcar o Cavani, amigos. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Ó. P***-se. Cuidado do paralho. Dico-te já. Ai! Que domino de bola daquele filhado a p***. Que eu não aguento, amigos. Como é que... O baixo é rápido que dói. Vai-te a f***, amigos. Não gostem comigo. Ai ai. Vocês gozam com muita gente. Mas não gozam comigo. Que é isto? Faz propósito, mano. Era só na corrida do Lukaku, amigos. Foi um toque triângulo. Os passos são automáticos, mano. Vai direitinho para o jogador dele, amigos. Enric Mkhitaria. Cavani está fora. Aba-me para o c***. Nem. Vamo não ver-me-ste. Portal zelf. Que me apercebem, amigos. Mostrabe quando os pontos estão aqui, jo. Um toque! Ele mandou um passo para o guarda-redes! Ele tem 60 de química! Esse jogo não é de Deus, amigos. Até foder. Coladinho! Para dar a volta aí, Silvio. Mateo Kovacic. Lukaku. Que bago do Lukaku! Mas que, olha, a bola não vai à baliza, né? Óbvio. Aí era demais, aí. Falta! Aí faltava. Ah, vai-te a foder, mano! Respeita a história, mano! Vamos! Estamos no jogo, amigos! Agora a possibilidade de uma cross. Como? Foda-se! O difícil era de se tratar no guarda-redes! Respeita a história Baguette Respeita a história Jicara Cançã O guarda-redes tem tudo Handicap Esse Torreira é muito bom Ele é bem da pequenina, amigos É bom Para começarem o Torreira Aí, mano Foda-se Estes caras têm que fazer menos peito O ginásio dá cabo deles Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Foi sem querer, amigos Por acaso foi mesmo Chupa-mos Amigo, o gajo partiu a televisão Qualquer coisa lá em casa What the fuck Caralho, amigos Que isso Ele mandou água para o ar, amigos Eu vi um copo menos, não? Uma vitória, meu amor Caralho, como é que é possível Eu não acredito Não festejem muito Vamos já perder a seguir Amém, o que é que estava aqui Um jogador a fazer? Viram? Acho que era o Sérgio Ramos A vitória aí para os balhotes Aqueles que acreditam sempre, né? Mais tarde ou mais cedo Ela aparece, amigos Só respeitar a história Chupa-mos Amigo, o gajo partiu a televisão Qualquer coisa lá em casa What the fuck Meu Deus Não sou o único a querer partir tudo, amigos Já viram? Paxels Podemos abrir um Pax Pois é Vai, é um Paxinho Um Paxinho Um Paxinho Vem, Ronaldo Vem, Ronaldo É o Chulé Not bad O Chulé deste ano Ou o Chulé do ano passado Não, o ano passado era 83 Mas eu não sofro lá nos primeiros minutos Porque às vezes a minha equipe Entra a dormir É aquele chamado Kick-off-Leach, né? Não está tão presente neste FIFA Nem por sombras, mano Às vezes parece que Boa, boa remate Parece que gostei Este momento está com o micro ligado Não sei se vai reparar, não Não sei se vai reparar, não Paulo Dybala Que tem feito muita competição, realmente Para fazer o seu marco, clube e country Mas ele está com a luta, não é? Certamente é Ele tem feito muita aplaudição Na sua carreira curta, mas Não tem... O Vatic Off the bar Back into play É o primeiro gol aqui E ele ganhou esse gol Talvez seja o melhor do time O guarda-redes estava de 4 Vamo-nos Ah, Pugman Young é o nome dele Essa é para aqueles que nunca deixam de acreditar Respeita a história Vamo Como é que ele faz esse remato, amigos? Nossa, merecia, amigos Um golaço Equipa não defende, mano Olha o bug desse guarda-redes Olha o bug desse guarda-redes, amigos Ele nem quer ver, né? Porque Ele meteu-se de joelhos para a EA E toma lá, morangos E toma lá, morangos Basicamente foi isso Além que é ver Toma Para não teres a mania que é esperto Vamo Ah, ah, ah Que é que marcou? Não estou a ouvir Piii, o carequinha Eu não aguento este espaço de triângulo, amigos Eu vou ter que tirar o espaço de triângulo Do assistido São uma merda, mano São uma merda São uma merda, mano Esses espaços automáticos Vão direitinhos para os guarda-redes sempre Quantidade de jogadas que eu já perdi Por causa desta merda Foda-se Nossa senhora, amigos É que o passo Tu não faz Se tu ficas a carregar muito ou pouco É igual O passo sai Como o computador quer que saia Não pode ser Não pode ser Ah Eu não fiz nada, mano Eu nem carreguei em botão nenhum Eu nem carreguei em botão nenhum, amigos Eu não carreguei em nada Amigo, eu não carreguei em nada, amigos Não foi penalti nenhum Ele cabeceu Só a des... Ah, mano Aí que foi guarda Aí Deus fez justiça Deus dos jogos fez justiça, amigos Ainda é pior que eu Uma capa é nalto Aí fica muito complicado Ah O Deus dos jogos fez justiça, amigos Mereci, mereci, mereci Só que eu acho que merecia Era tipo ter Um controle maior nestes jogos Tipo não ter que passar tanta dificuldade Amigo É muito difícil Defender De uma forma Né A termos segurança defensiva Está muito exagerado, mano São São dezenas de bolas De ressalto Dezenas Então respeita a história Próxima vez Marcas um gol Como deve ser Eu sou o Marco Golo Amigo Deu o quadrozinho Todos Ah, mano Que sorte, amigos Que sorte Que a filha da mãe tem Ah, mano Como é que sobra para ele Cortei a bola A bola Saiu um passo, amigos Se fez a assistência Ah, que tristeza, mano Ah, que tristeza, mano Que? Não percebi E a bola entra outra vez Ah, mano Não, mano Não, mano Não, mano Isso é muito básico Isso é muito básico Isso não é um bom gol, amigos Esse filha da Kinga do azar Está para me lixar a cabeça hoje Ai, mano Ping pong Ping pong, amigos Ping pong É sempre ressaltos para ele Está muito handicap Não consigo, amigos Não consigo Por muito mais do que eu tente Eu tenho que ter muita calma No ataque Porque eu acho tão mal No ataque Mas eu não acho que é mais tempo Vamos lá Não sejas pússia, mano Joga a bola Não tens necessidade disso Se tu és mal que dói, mano Rápido, cabrão Ah, senhor árbitro Filha de uma puta Oh Zaa Zaa Amigos, são 20 mil moedas São 15 mil 15 mil e 20 mil moedas Já compensou o draft Nós vamos experimentar Nós vamos experimentar Brilha para nós E é daquela maneira fantástica e agressiva Vocês sabem Tu bates bem, Matiu Caralho Olha o bago Como é que era? L1 Já fostes Só balhote Já fostes Que puta Foi muito, Matiu Foi bom Foi bom Próxima vez tu consegues Estou malágrafo Estou louco Taino O